Caros alunos, sejam bem-vindos à unidade 2 da nossa disciplina, nosso autoestudo da disciplina de administração de recursos materiais e patrimonais. Nesta semana nós estaremos tratando sobre gestão de estoques e gestão de compras. Então, dentro do processo de administração de materiais, nós temos algumas questões que diz respeito ao estoque daquilo que nós precisamos ter. Para isso, vocês estarão fazendo a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 da apostila gestão de materiais. No capítulo 3 nós trataremos sobre a gestão de estoques. O que é uma gestão de estoques? É simplesmente comprar aquilo que nos interessa, aquilo que é demandado, aquilo que acha importante, aquilo que acha que pode ser comprado, é ofertado para o comprador? Não. A gestão de materiais, a gestão de estoques, nós precisamos identificar vários fatores, como por exemplo, qual que é o nível mínimo de estoques que nós precisamos ter? Qual que é a demanda de produtos que nós temos daquele produto para aquele setor e com aquela finalidade? Com o setor público nós temos alguns agravantes que dentro da iniciativa privada não tem. Por quê? Na iniciativa privada o setor de compras é muito mais ágil, muito menos burocrático. Não precisa de tantos entraves, tantos processos para que seja gerada uma compra. Então, para vocês fazerem uma gestão de estoque adequada, vocês precisarão ter um conhecimento do tempo que demanda uma compra no setor público para você conseguir a partir daí mensurar qual o estoque mínimo que você deve manter daquele determinado produto para determinado setor, para não correr risco de que falte produtos ou que compre em excesso e esses produtos venham se tornar obsoletos ou vencer ou estejam gerando um custo de estocagem muito alto. Então, extremamente importante você conhecer quais são os estoques que você tem, quais os níveis de estocagem, classificar os estoques pela curva ABC, identificar ponto mínimo de estocagem, ponto de pedido, custo de estocagem, custo de pedido, qual é o tempo que demanda entre você identificar a necessidade, a demanda de que está o estoque mínimo e precisa ser feito uma determinada compra e qual o tempo que, entre a hora de geração do pedido lá no setor que demandou determinado produto, quanto tempo leva para esse produto estar à disposição novamente daquele setor. Então, são fatores extremamente importantes que vocês terão contatos durante essa semana e que é extremamente importante vocês tomarem consciência de que um processo bem feito sempre vai gerar resultados e otimizar o recurso público que está sendo investido. Para o capítulo 4, que trata da gestão de compras, no setor público, a maioria de nós tem conhecimento e vocês com certeza também têm conhecimento, que não é simplesmente o gestor identificar lá, eu quero comprar uma caneta e vou pedir a caneta na papelaria da esquina. Não, nós temos todo um processo legal que é determinado pela legislação de que a compra deve ser feita por licitação, dispensa de licitação a determinado valor, carta convite, tem uma série de modalidades de compra para o setor público que deve ser seguido e não pode ser adquirido nada fora daquilo que é determinado pela lei, sob pena de improbidade administrativa. Então, esta semana é extremamente importante que vocês tenham, deem uma atenção especial para esses dois pontos da gestão de materiais, gestão de estoque e gestão de compras. Então, nós teremos o capítulo 3 e 4, que vocês deverão fazer a leitura, comentar no fórum qual o entendimento de vocês, debater entre vocês, questionarem para os tutores, questionarem para mim, professor, e tudo aquilo que nós pudermos contribuir e melhorar o entendimento de vocês será realizado. Também, para esta semana, nós temos dois vídeos, um que trata da gestão de estoques e outro que trata do setor de compras, onde é abordado a questão de legislação de compras. Então, vejam os vídeos, façam os comentários também no fórum a respeito dos vídeos, que é extremamente importante que vocês interajam entre vocês, interajam comigo, para que dúvidas que possam vir, existir, sejam dirimidas e que vocês tenham o melhor entendimento possível deste conteúdo. Tenham todos uma ótima semana de estudos e nos vemos novamente segunda-feira desta semana, semana, às 19h15, na Roda de Conversa.